Então pra C10, o moral do meu dia É o moral de MC10, o som dos paredões Mas tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado que o velho aqui bota pressão Hoje eu quero tutelada, bordeiro no meu colchão Aqui pra nós se ver, pode ser pra ser ver Hoje eu quero você, nem de setinho de fazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequenciado Toma, toma, sequência de vagoado De quatro eu jogo rabos, sequenciado Toma, toma, sequência de vagoado Eu jogo rabos, sequenciado Toma, toma, sequência de vagoado Mas tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um branco Tá ligado que o velho aqui bota a pressão Hoje eu quero o do pelada mordendo o meu colchão Fica pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro que eu jogo rápido Sequência de toma, toma, sequência de vaco De quatro que eu jogo rápido Sequência de toma, toma, sequência de vaco Se embora meu patrão, cê tá pegado O menino estourou, hein? Diego CDs, é o som dos paredões Simbora! Pede-se, pega! Diego CDs, é o som dos paredões Se é sucesso, a gente encanta É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a única tá ok E bota no balão pro desespero do teu ex E bota no balão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, vai! Marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok E bota no balão pro desespero do teu ex Bota no balão pro desespero do teu ex Bota no balão pro desespero do teu ex E bota no balão pro desespero do teu ex Ele se pega o que te esperou É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabendo ok, marquinha ok Bota no balão pro desespero do teu ex Bota no balão pro desespero do teu ex Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Bota no balão pro desespero do teu ex Bota no balão pro desespero do teu ex Bota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão que eu desistei Ai, vai, para O som dos paredões Essa vai tocar na paredinha Polinevosa Aloita Macedês Diego Divulgações Diego Cedes O som dos paredões É disso, pega Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Um bom de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Bota o corretão que a novinha me jarrava Paredão virão Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Um bom de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Bota o corretão que a novinha me jarrava Alô, não mato o paredão Alô, Eric O som dos paredões Alô, Léo Mário do paredão Itamar Macedês Diego Divulgações É o morar Diego Cedes O som dos paredões Morena tá segura Feita Tinha ser minha namorada Se eu agarrar com o véio Garanto não falta nada Então montar meu cavalo Que hoje vai ser pressão Se embora Pender um breia De tudo meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai sacar Mas ela ficou chapada Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai sacar Para e não virote Essa vai tocar na paretinha Foda Que rosa Morena tá segura Fina Tu quer ser minha namorada Se eu agarrar com o véio Garanto não falta nada Então montar meu cavalo Que hoje vai ser pressão Se embora Pender um breia De tudo meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai sacar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai sacar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai sacar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai sacar Paredinha dele É um estorado Alô, notinha, no futuro Diego Cedês O som dos paredões Simbora É ao rio Alô, tampa Cedês Diego Divulgações É o moral Alô, clara Vivo Tá pensando Que eu sou o quê? O som dos paredões Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda Pra tu ver Eu tô com a mina de azia Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Tá com outro contadinho Te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Tá com outro contadinho E quem mandou você brincar Tô visita em outro lugar Senta, senta E quem mandou você brincar Tô visita em outro lugar Alô, nana É pra tocar nos paredões Quinta, macete Desumorado bonito Tá pensando Que eu sou o quê? Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda Pra tu ver Eu tô com a mina de azia Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Tá com outro contadinho Te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Tá com outro contadinho E quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta E quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar E quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Diego C10 O som dos paredões O caroto da mídia Estourou Montanha, viúva negra A pressão do som automotivo Parei tão virosa Diego C10 O som dos paredões A vaquejada tá rolando Os paredões tão tocando As meninas tão descendo E os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo Pra curtir o paredão 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 Usa botina de couro Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça E as minas Tá no chão Desce do cavalo Pra curtir o paredão 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 Alô, é o mago do paredão É de se pegar A vaquejada tá rolando Os paredões tão tocando As meninas tão descendo E os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo Pra curtir o paredão 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 Usa botina de couro E com a caneca na mão Puxa a canta na cabeça E a mina Tá no chão Desce do cavalo Pra curtir o paredão 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 O som dos paredes Alô, cara É disso, pega Olha a pegada aí O som dos paredes Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me desombrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me desombrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com a visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com a visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Alô, cara Essa vai pra você Olha o swing Que swing, young Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me desombrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me desombrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com a visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com a visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer A pegada é cinco Alucrara Diego Cedes O som dos paredões Alô Jaine Vivo Diego Cedes O som dos paredões Você vai enrolar ela até quando E tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando E só te falo que digita aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atrasando o plano Casoro do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atrasando o plano Cê tá ocupando o casoro Do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Alô Eric Alô Ediland Ei brother Você vai enrolar ela até quando E tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando E só te falo que digita aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Você se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atrasando o plano Cê tá ocupando o cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Alô Jack A galera de Jaú Alô Romilson André Alemão Viu Diego Cedês O som dos paredões Aquela obra Paredinho Diego Cedês O som dos paredões E olha ela E olha ela Filha Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Espasando a sedução Desceu da sua revolução Pra curtir meu paredão E olha ela E olha ela Filha Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Espasando a sedução Desceu da sua revolução Pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo Descendo E vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo Descendo E vai descendo até o chão Essa vai tocar na paredinha Polo e nervosa E olha ela E olha ela Filha Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Espasando a sedução Desceu da sua revolução Pra curtir meu paredão E olha ela E olha ela Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Espasando a sedução Desceu da sua revolução Pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo Descendo E vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo Descendo E vai descendo até o chão A oita macidez E o rugações E a do som D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Simbora meu patrão Alô Silvonaldo É o moral de conflito Diego Cedese O som dos paredões Eu preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais beber E nem fuma maconha Tua presente Me deu onda O teu sorriso Me dá onda Você senta no mozão Ai que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que Papai te ama Eu preciso de você Garota Eu gosto de você fazer o que Papai te ama 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 Elvi Simbora Eric Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fuma maconha Tua presente Me deu onda O teu sorriso Me dá onda Você senta no mozão Ai que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que Papai te ama Eu preciso de você Garota Eu gosto de você fazer o que Papai te ama 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 Abre o paredão O som dos paredões Eu tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ativo o GPS, barra de camara tuba Domingão de sol, fazendo aquele calor A loiria morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, e vai devagarinho E vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho E vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, e vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Eu tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ativo GPS, barra de camaraduba Domingão de sol, fazendo aquele calor A loiria morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, e vai devagarinho E faz o quadradinho Vai devagarinho, e faz o quadradinho Vai devagarinho, e faz o quadradinho Vai devagarinho, e faz o quadradinho Se for aí, salando O som dos paredões É devagarpe, e faz o quadradinho Vai devagarinho, e faz o quadradinho É devagar Paz aí, chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois aços, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois aços, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada